. Sem os filhos, Michel Teló e Thaís Fersuosa trocam beijos na Sapucaí. Papais dedicados merecem descanso, certo? Thaís Fersuosa e Michel Teló que o digam. A atriz e o cantor decidiram aproveitar a noite de sábado, 10 de fevereiro, para conferir o segundo dia de desfiles do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro. . Depois de se apresentar no camarote Guanabara, o cantor trocou vários beijos super românticos com a mulher, enquanto os dois conferiam tudo o que acontecia, na Marquês de Sapucaí, do próprio camarote. . No melhor clima de amor e alegria possível, os dois ainda ficaram abraçadinhos e deram várias risadas. . No Instagram, Thaís festejou o aniversário de seis anos do casal. . . Mantendo nossa tradição e chegamos. Seis anos depois que nos conhecemos no carnaval aqui no RJ. Dois filhos depois e em nós aqui bem juntinhos e garradinhos. . . Thaís Fersuosa é contratada pelo canal Shoptime. . . Thaís Fersuosa está fora da recorde e fora também das novelas. . . A decisão é momentânea e dará a oportunidade da Morena a se aventurar em outros projetos. . . Começará em breve a apresentar um programa de televisão por assinatura e mostrará outro talento seu. . Vale lembrar que a última novela que Thaís atuou antes de assumir o posto de mamãe integralmente foi Escrava-mãe, gravada em 2016 e exibida no ano seguinte na Record. . . Há pouco tempo a mulher do cantor Michel Teló decidiu rescindir o contrato com a emissora dos bispos e passou a negociar com a Globo. . . A partir de março Thaís vai se dedicar ao reality para escolher um novo apresentador no canal Shoptime. . Apresentado às terças e quintas, a atração terá quatro apresentadores comandando quatro quartetos de participantes. . . São eles, Adriana Tolentino, André Saporetti, Flávia Bonato e Renata Pitanga. . O conhecido Ciro Botini também participará. . . . . .